Música Nós estávamos falando dos fenômenos mistos, né, ou psicofísicos da parapsicologia. Dentre os fenômenos mistos, quer dizer, nós estávamos nos mal chamados dons místicos. Primeiro nós vimos a inédia, que é viver sem comer e beber e ainda por cima, né, continuar crescendo se são pessoas jovens. Desafia todas as leis da medicina, né, todas as leis da ciência. Curar a inédia é muito difícil, por quê? Porque precisou muito tempo para que se habituasse, né, a viver sem comer. Aquela transformação do metabolismo basal é um processo lento. Normalmente uma pessoa que fica sem se alimentar, de 7 a 11 dias, depois para voltar a alimentar-se, precisa ir aos poucos. Então imagine as pessoas que tem inédia. E o uso de terapia e sugestão é fundamental, por quê? Vejam o efeito da sugestão quando eu falei, por exemplo, que por hiperestesia elas são capazes de adivinhar se a hóstia é consagrada ou não. E só não vomitam a hóstia é consagrada. Esse é um fator sugestivo fundamental. Então, para você tratar uma pessoa de anorexia ou mesmo de inédia, a terapia e a sugestão também são dois fatores fundamentais. Porque forçar uma alimentação para pessoas que estão, né, com o intestino paralisado, com os rins paralisados e o estômago sem funcionar há muito tempo, o que a gente vai conseguir é uma distensão abdominal, matar as pessoas de dores, né, abdominal e ainda agravar mais o quadro clínico. Então o acompanhamento de um bom psicólogo é fundamental. Isso de internar em hospital, tomar soro e quando está mais fortinho a levar para casa, não adianta nada. Tratar a anorexia, como eu falei, é muito difícil e a inédia pior ainda. Depois nós tínhamos passado para a levitação. A levitação é levantamento, ascensão, como a gente queira chamar, do corpo humano. Pode ser horizontal ou vertical. Parada ou então acompanhada de movimento, de transladação dentro do próprio ambiente. Nós já tínhamos visto os casos mais conhecidos e tínhamos parado, né, na onde? No mecanismo. Falamos que é natural, mas se é natural tem que ter um mecanismo. Qual é então o mecanismo que explica a levitação? Os esotéricos, os ocultistas, os teosóficos afirmam o quê? Que em união com o transcendente, o corpo se espiritualiza, né? Seria espiritualização da matéria por contato com o transcendente. Mas, prescindindo dessa roupagem mágica, supersticiosa, ocultista, poderíamos levantar a hipótese, está lá o número 1, né? De que o corpo ficaria mais leve pela emissão da telergia e flutuaria. Mas, por muita telergia que desprenda, o corpo humano nunca vai ficar mais leve do que o ar. Então, eu dei dois exemplos ali de Carrancini e a senhorita Golliger. É verdade que a senhorita Golliger perdia peso, né? E ficava flácida durante a emissão de telergia. É verdade que Carrancini, né, expelia tanta telergia, exteriorizava tanta telergia, que tem algumas fotos que chega a dar a impressão, inclusive, de estar até meio translúcido. Mas, por mais telergia que o corpo humano exteriorize, por mais ectoplasma que um ser humano exteriorize, mesmo que ele perca alguns quilos, nunca o corpo humano vai ficar mais leve do que o ar. Então, esse 1 aí está como uma hipótese, né, para entendermos a versão mágica-ocultista supersticiosa para a explicação da levitação. Os ocultistas, por exemplo, dizem o quê? Que quando o corpo astral, à noite, vai sair para dar um passeiozinho, né, aquilo que eu falei, que quando a gente dorme, o espírito pode sair para uma outra dimensão, às vezes, por acidente, o corpo astral carrega o corpo físico junto. Isso que seria a levitação para os ocultistas. Mas não tem base nenhuma, né? Por mais, então, que a gente emita a telergia, o corpo nunca vai ficar mais leve do que o ar. Então, a levitação se explica, sim, por ação da telergia. Como? Vamos ver aí quatro possibilidades teóricas, né, de se explicar fisicamente a levitação por ação da telergia. No primeiro caso, nós vemos a telergia... Como que é a ação da telergia, né? É ela que levanta o corpo diminuído de peso de diversas maneiras. A. Sustentando. O que é isso sustentando? A telergia exteriorizada, certo? Pode, por espécies de hastes psíquicas ou colunas ectoplasmáticas, empurrar, né, empurrar o corpo de baixo, sustentando, puxar de cima ou pelos lados, ou tudo ao mesmo tempo. Mas é a telergia que sustenta o corpo afastado do chão. Se nós fôssemos ver o que Santa Tereza fala da própria levitação, nós poderíamos pôr as levitações de Santa Tereza, como que encaixando aí dentro dessa explicação. Santa Tereza fala assim, que tentava resistir. Parecia sentir forças sobre os meus pés, espantosas, que me arrebatavam. Não saberia a que comparar. Parecia que lutava, né, com um gigante muito forte. Depois eu ficava moída, moída na expressão nossa quer dizer, cansada, né, e assustada. Então a telergia pode sustentar o corpo humano com espécies de hastes psíquicas ou colunas ectoplasmáticas invisíveis. Entraria aí também outro exemplo, as levitações de São Felipe Neri, que dá o mesmo tipo de descrição. No B, o magnetismo. E eu pus ali que a telergia é eletromagnética. Então repeliria a atração da Terra. O que é isto? A Terra emite magnetismo. O homem emite telergia. Uma energia corporal, somática, vital, que nós vimos que algumas correntes de pesquisadores disseram que era uma força análoga, parecida ao magnetismo físico comum. Então se a Terra tem magnetismo e o homem tem magnetismo, se são duas forças iguais, o que que acontecem? Elas se reperem. Então por isso que seria possível a levitação. Nós poderíamos dar aí então como exemplo, as levitações de Daniel Douglas Rohn. Que ele descreve as próprias levitações assim. Que durante essas levitações, ele nada sente de especial nele. A não ser a sensação de costume cuja causa atribua a abundância de eletricidade nos meus pés. Então ele sentia como se fosse pelos pés que saiam a energia que empurravam ele do chão. Então repulsa por serem duas forças do mesmo signo. A terceira hipótese, que está ali o C, né? Que é a polarização interna dos corpos. Que anularia o efeito da gravitação. É uma possibilidade teórica, mas muito remota, muito fantasiosa, muito difícil. Pouquíssimos cientistas aceitam. O que que seria isso? Eu falei que a Terra e o corpo humano têm energias iguais e se repelem. Então se pela minha teleergia eu alterasse toda a energia do meu corpo. De modo de ficar com uma polaridade diferente da Terra, o que que aconteceria? Então evitaria sim o efeito da gravidade. Eu anularia o efeito da gravidade. Eu que tenho polaridade igual a da Terra, transformaria a minha polaridade em diferentes. E uma polaridade diferente e a outra igual, provocaria o efeito de levitação, né? Suprimindo o efeito da gravidade. É mais ou menos aceita, mas também não é a mais fácil de acontecer. As mais simples, então, seriam a primeira, as asses psíquicas ou colunas ectoplasmáticas, que sustentam o corpo. Ou então a letra D, que é imensamente mais fácil e muito mais plausível. Eu exteriorizo teleergia. A teleergia forma ao redor do meu corpo o quê? Uma espécie de campo antigravitacional. E seria como que eu estivesse dentro dessas cabines, onde se faz experiências com astronautas. Ali dentro, né? Estaria anulado o efeito da gravidade. Só dentro daquele círculo. Então, ali, seria muito fácil que se flutuasse. Então, podemos dar o exemplo da Madre Maria de Jesus, né? Maria Coronel Ágrida, que fazia esforços tremendos para não se levitar. Mas, de repente, muito bonita, pálida, rígida, levitava no ar horizontalmente, e as pessoas presentes, se fizessem assim, ó, assoprasse ou desse um simples toque, ela deslizava no ambiente como se fosse uma perna, flutuando. Então, para a física, para a física, é tremendamente mais fácil, né? Para a física, é tremendamente mais fácil aceitar o A, que é sustentando, e o D, que é campo antigravitacional. A B e a C não são impossíveis dentro da física, mas são um pouco mais difíceis de acontecerem. Conclusão. A levitação, então, é um fenômeno real, humano, né? Parapsicológico, porque sai, né? Vocês lembram a definição de parapsicologia? A margem do comum. Então, como a levitação é um fenômeno raro, a margem da fenomenologia comum é um fenômeno humano. Raro, mas um fenômeno humano. Não supera, não supera todas aquelas leizinhas que nós falamos a respeito de telergia. A telergia só age até 50 metros de distância. Nunca sobre o corpo de outra pessoa. E as levitações estudadas nunca superam a distância de 50 metros e também é só a própria pessoa. Lembram quando a gente viu as casas assombradas, o caso da Creila? Então, o que é que nós falamos? Que a telergia pode agir na própria pessoa. Então, eu posso levitar o meu corpo. Eu posso levitar o meu corpo e, como é um fenômeno físico, é sempre a pequenas distâncias. Teríamos que diferenciar aí a ascensão de Jesus e a assunção de Nossa Senhora, que não tem nada de ver com levitação. Levitação é o corpo físico, né? O homem levitando no ar, desafiando a lei da gravidade. E Jesus e Nossa Senhora, os dois já tinham morrido de morte morrida. Então, o milagre é um foi de morte matada, né? Então, o milagre é que o corpo glorioso seja visto. Não tem nada de ver a ascensão e a assunção com levitação. O milagre é outro aspecto que acho que o Padre Quevedo já falou em aula. Se não falou, ainda vai falar, né? Que entra a morte clínica, a morte real, 21 dias, ainda está por aqui. Mas tira o pé do acelerador e daí fica visível. Bom, vai ter uma aula inteira explicando isso, mas não tem nada a ver com levitação. O fato é que eu falei que as levitações de São José do Cupertino, se tal como descritas, algumas poderiam ser sobrenaturais. Algumas. Mas não dá para voltar lá para analisar, né? Nós só temos alguns testemunhos de algumas pessoas. Mas o interessante, então, para a gente aceitar definitivamente que a levitação não é milagre, é só ver alguns exemplos. Que Deus não estaria por aí fazendo coisas ridículas. E com o próprio São José de Cupertino, numa oportunidade, que ele levitou-se, subiu muito alto, depois ele ficou lá em cima de uma árvore, tão alta, tão alta, tão alta, que ele não conseguiu descer. Teve que ser ajudado para ser tirado de lá de cima. Então, custa um pouco a gente acreditar que Deus faria um milagre desse tipo. E tem também o Frei, como que é o nome dele? O Frei Justino, de Hungria, que em 1445, também tinha levitações e êxtases, e não entrava em acordo com o pessoal do convento, né? Porque ele queria ser, ele queria ser o maioral. Ele queria ser o maioral, né? Então, êxtases e levitações. E depois, por soberba, vamos usar o nome certo, por soberba, por ele querer ser famoso e ter romarias ali ao redor dele e tudo, os superiores proibiram ele de aparecer em público e de fazer esse tipo de coisa, ele abandonou a ordem e saiu. Continuou tendo os seus fenômenos, mas morreu no esquecimento, miserável, doente, louco, e não é considerado santo. Então, seria errado a gente dizer que, enquanto ele estava no convento, era milagre e divino. E depois que ele saiu do convento, continuava tendo os mesmos tipos de fenômenos, e que daí já seria poder demoníaco ou qualquer outra coisa. Então, a levitação não é milagre, porque não supera os limites, né? As forças psicofísicas da natureza. E vamos rapidamente agora, então, ver o último, né? Dos mal chamados dons místicos. Se trata do estigma. É, até o Pedro lá já fez referência aos estigmas do Padre Pio, né? Então, todo mundo sabe do que está falando. Os estigmas podem ser divinos. Nós pusemos lá, há divinos. Dentro dos divinos, cristãos. E dentro dos cristãos, primeiro uma divisão lá. Católicos. Então, vamos ver primeiramente esses daí. Os católicos. É considerado no meio católico, pelos autores tradicionais de mística, como milagre. Representam principalmente as chagas de Cristo, a coroa de espinhos, e dificilmente as marcas da fragilação. E tem também estigmas dos anéis, dos esponsais místicos. Então, a santa se casa lá com Jesus Cristo, e aparece no dedo, né? O anel dessas bodas transcendentais. Então, principalmente, são estes os estigmas entre os católicos. Dificilmente os dá a fragilação de Cristo. Falam que o primeiro estigmatizado católico foi São Paulo. Porque na Carta aos Gálatas, né? Ele fala que trago em meu corpo as marcas de Cristo. Durante os primeiros séculos da igreja, isso foi tomado no sentido figurado. E assim deve continuar sendo. Certo? Se trata mais mesmo da perseguição, né? Feita cruelmente durante os primeiros séculos da igreja aos seguidores de Cristo. Era um estigma, vamos dizer assim no sentido figurado, ser seguidor de Cristo. Lembrem quantos mártires, tudo isso. Então, tinha um sentido figurado. Falam que, de fato, historicamente, o primeiro estigmatizado comprovado foi São Francisco de Assis, em 1224. Só em 1224, o primeiro caso de estigmatizado católico realmente comprovado. É claro que falam de hereges, apóstatas e loucos, que já tinham sido condenados à fogueira, né? Ah, já que nós falamos de fogueira, vamos fazer aqui um parênteses. Na época que se queimavam as pessoas vivas porque acreditavam que ela tinha pacto com os demônios, etc., também foi uma época em que quem teve fenômeno de levitação muitas vezes acabou morrendo na fogueira. Por quê? Vocês devem lembrar do costume da época. Se uma pessoa era acusada de bruxa ou de pacto com o demônio, às vezes, uma das técnicas que tinha de tortura era você pegar a pessoa, dobrar pelo meio, né? Fazer uma trouxa e amarrar os pés com as mãos. E assim, bem feito, uma trouxinha mesmo jogava no mar. A imensíssima maioria dessas pessoas morriam afogadas, evidentemente. Mas, em alguns casos, num esforço super-humano para salvar a vida, algumas conseguiam flutuar. Ou houve mesmo até alguns poucos casos de levitação. E daí, o que é que se falava? Que tinham sido salvas pelo poder do demônio. Então, agora, fogueira nelas. É, então, se escapava da água, não escapava da fogueira. E também, se você ver com rigor a história, vai ver que antes de São Francisco, alguns hereges, né? E outras pessoas consideradas loucas, já tinham sido queimadas, né? Com estigmas. Mas, oficialmente, então, o primeiro que consta é São Francisco de Assis. Os estigmas apareceram dois anos antes da sua morte. E a geografia fala que o final da vida dele foi de muito sofrimento, que ele mal conseguia pôr o pé no chão. Porque os estigmas atravessavam os pés e as mãos de lado a lado. Então, parece que São Francisco, né? Foi o que serviu de modelo e de molde para todos os outros que vieram depois dele. A título de curiosidade, porque vocês gostam de rir, e é bom acordar depois do almoço, né? Eu fiz um levantamento num livro histórico feito pelo doutor Inbert Golbeir dos 321 casos de estigmatizados. O padre Herbert Thurston tem outra relação que é menor, por quê? O padre Thurston só considera estigmatizado aqueles que têm os estigmas abertos e sangranos. E o padre Inbert Golbeir considera estigmatizado mesmo aqueles que só têm sinal e sensibilidade e dor no local. Não precisa necessariamente sangrar. Então, vejam que interessante. De 321 casos, 41 são homens e 280 mulheres. É, parece que se Deus fosse fazer milagre aí, era para privilegiar as mulheres. Outro dado interessante. dos 321 casos, só 10, só 10 são leigos. 211 religiosos e religiosas. É, acho que lá no Adelém também deve ter panelinha de protecionismo, né? Para fazer milagres só nos religiosos. Agora, vamos então por seitas, né? Não, por seitas não, quer dizer, por congregações. Batem o recorde, bate o recorde disparado na frente de todo mundo, 109 dominicanas, né? 102 franciscanas, 14 carmelitas, 12 da ordem da visitação, 8 agostinianos, 3 jesuítas, e depois 1, 1, 1, 1, 1, e é claro, 10 leigos nesse meio, que não vai dar tempo de a gente ficar falando. Mas vejam que sintomático. A imensa maioria mulher e quase todos dentro da mesma congregação. Quer dizer que se for milagre, tem um departamento lá no além, onde vamos fazer milagre, onde? Dominicano estigmatizado. Né? Como se tivesse assim um departamento para dividir milagres. Mas entre os católicos mais famosos, quem que vocês conhecem? Eu já falei de São Francisco de Assis, outros? Santa Tereza, Santa Rita de Cássia, Ana Catarina Eimerich, Molly Fange, Louise Latour, Tereza Neumann, Gema Galgani, Ofrei Pio, de Pietra Alcina, e muito interessante, muito bonito, detalhe, a Santa Rita de Cássia é a minha santa de devoção. Cada um tem o seu, né? Eu sou devota de Santa Rita de Cássia. Mas, entre os estigmatizados católicos, eu acho muito bonito o caso de Santa Catarina de Bolônia, que em 1445, na noite de Natal, teve uma visão de Nossa Senhora. E a Nossa Senhora apareceu com o menino Jesus no colo. Então, deu o menino Jesus para ela, e ela deu um beijo com todo o amor na criança. E o menino também beijou o rosto. E depois ela devolveu o menino para a Nossa Senhora e a Nossa Senhora desapareceu, voltou para o além. Mas só que o beijo ficou marcado no rosto como uma espécie de estigma. E é interessante que o cadáver da Santa Catarina de Bolônia, que é incorrupto, vocês ainda vão ver, né, as incorrupções, que é incorrupto, ainda traz a marca desse beijo. Então, casos entre os católicos não faltam. Mas vamos ver lá que não é só entre os católicos, também entre os protestantes. Os protestantes não aceitam que o estigma seja sobrenatural, que o estigma seja milagroso. E apesar disso, ainda tem. O Arthur Otto Muck, que vocês verão nos slides, teve os estigmas dele da paixão de Cristo depois de um acidente na guerra. Procurou todos os médicos possíveis para se livrar disso. rezava, né, para que os estigmas desaparecessem, porque ele achava que era uma heresia e tinha medo de ser castigado. E depois se conformou com a missão de ser estigmatizado. Mas nunca aceitou como se fosse milagre. Tem também a Elizabeth, que é um caso conhecidíssimo entre os luteranos, a Cloreta Robinson, que é batista, a Helena Soar também, todos, apesar de não aceitarem que a milagre, reproduzem sempre as chagas da paixão de Cristo. No número 2, a gente vai ver lá que é ambientes não cristãos. Então, os maometanos, é comum a gente ver entre os maometanos estigmas, né, também, dos mesmos ferimentos que o profeta recebeu em batalha. mas vamos já passar aos casos que não são divinos, né, que o A era divino. O B, diabólicos, na bruxaria, são mais bonitos, mais criativos, e mais diversificados do que os divinos. podem ser de arranhões, claro, porque o diabo vem com aquela zunhona, né, manchas, sinais de garras e tridentes, mordidas, e também até as chamadas partes insensíveis da época da Inquisição. Eu falei da tortura às bruxas, né, você pega uma bruxa com uns alfinetes e fica espeta, 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 a pessoa grita e reage à dor. Num determinado momento, por exaustão, não grita mais. Então, quando espetasse num lugar e não gritasse, achou o ponto insensível. E isso era a prova de parto com o demônio e mandavam para a fogueira. Então, até partes insensíveis. E vocês ponham muita imaginação, muita imaginação, certo? Qualquer deformidade, qualquer cicatriz servia para ser considerado como marca do demônio. Então, no livro, como é que chama aquele livro famoso? Ah, Erotismo e Feitiçaria trazem exemplos muito engraçados de estigmatizados atribuídos ao demônio. Exemplo, um marido, acho que para quebrar a monotonia do casamento, na penumbra, pôs uma máscara de demônio, invadiu o próprio quarto e teve relações sexuais com a esposa, aterrorizada, a coitada da esposa. Mas, na cabeça dela, ela transou, teve relação sexual com o demônio. E ficou tão obsesionada com aquilo, a gravidez toda, que o bebê nasceu parecido com o demônio da máscara. Olha, quem lê notícias populares, gente, não é mentira. Aquele baby sauro, aquela pechinha horrorosa, do tem que me amar, tem que me amar, aquele chatinho lá. vocês viram os jornais noticiários, a fotografia do bebê sauro, que a mãe gerou uma criança muito parecida com o baby sauro. Então, não seria nenhuma vez ontem, no Fantástico, nessa influência da mãe na criança, que a gente vai ver mais tarde, a Gal Costa estava falando que toda a gravidez dela, a mãe ficou ouvindo música clássica para influir para que a filha ou o filho, quando nascesse, gostasse de música. E ela fala que ela já nasceu gostando de música e toda a vida dela só se ocupou disso e toda a inteligência dela ela só dedicou à música. Então, não é a primeira vez que se fala. Mas, só para vocês terem uma ideia, até as pintas, as pintas que a gente tem, eu que sou branca, então, geralmente, sempre a pessoa de pele muito branca tem uma pinta ou outra, bem escura. Explicação dentro da demonologia. Como o diabo, como o demônio, seja lá como a gente queira chamar, não pode vir mamar direto na glândula mamária, que as pintas são outros mamilos disfarçados, camuflados, para o demônio poder chupar à noite. imaginem, imaginem, mas como, acharam engraçado, mas como eu estava dizendo, então, como eu estava dizendo, então, os estigmas atribuídos ao demônio acabam sendo muito mais curiosos, muito mais bonitos e muito mais interessantes. Tem aí os exemplos de Eleonora Zugum, esta tinha a das cordas que o demônio amarrava, as chicotadas que ela levava e também de mordidas, mas a mordida clarissimamente truque, porque só tinha onde ela mesmo alcançava, nunca aparecia nenhum sinal de mordida onde a boca não alcançasse, e por que que eu pus o outro exemplo logo do lado, Clarita Vila Nueva? Porque esta sim, na frente até de pessoas, às vezes a polícia no meio da rua, ela apareceu com sinal de mordidas pelo corpo todo, até em local que ela não conseguia alcançar e ela atribuía ao poder do demônio. Agora esse negócio de pele é um negócio muito estranho. Tem gente que tem aquele tipo de pele assim, que você segura a pessoa pelo braço, segurando um pouco mais forte, depois no local já fica roxo. Senta um mosquitinho, você coça um pouquinho, quando você olha a pele, tá aqueles vergões, né? Tá aqueles vergões da unha. E tem pessoas que tem mais facilidade pra somatizações na pele. Então, se o professor tá escrevendo na lousa e sem querer faz isso aqui, ó. Sempre algumas pessoas reagem já com arrepio. Então, é indiscutível que tem pessoas que têm mais facilidade, né, pra essas somatizações na pele ou mesmo erupções, alergias, etc. Então, existe realmente uma tendência a esse tipo de coisa. E interessa aí pra gente também no ser, mas depois a gente volta nisso aprofundando, que tem casos sem conotação religiosa nenhuma. Não tem nada a ver com religião. Então, casos espontâneos, casos de laboratório, casos de bebês que já nascem estigmatizados, e até animais estigmatizados. Então, como sempre, né, a nossa primeira observação é se o fenômeno tem em todos os ambientes, em todos os ambientes, eles devem ter as mesmas causas. Então, nós já estamos passando pra um outro item aí, que é o item dois, a análise científica, que é isso que a parapsicologia tem que fazer. A pessoa tá com tal fenômeno, eu vou lá, eu vou analisar e vou tentar explicar. E o que que se viu? Que muitos dos estigmas eram considerados normais, normais e que em sentido. depois nós vamos ver que todos são normais. Mas normais em que sentidos? Na verdade, não eram estigmas. Na verdade, não eram estigmas. Do que que se trata? Pessoas na cama, doentes, né, que ficam o tempo todo com o crucifixo apertando no peito, os pés cruzados, né, ou punho assim, né, cruzado, as mãos, né, tentem ficar assim muito tempo, pra vocês verem, pouco tempo, olha a marca da unha na mão. Então, com responsabilidade ou sem responsabilidade, consciente ou inconsciente, não importa, acontecem que pela posição dos pés, pela posição dos crucifixos que usam, né, por fatores diversos, eles aparecem durante o êxtase de maneira muito natural, que não tem nada a ver com fraude e que não tem nada a ver também com os verdadeiros estigmas. Mas, antes da gente passar por estigmas verdadeiros, precisamos conhecer os fraudulentos, infligem-se a si mesmos artificialmente. A maior trucadora foi aí, irmã Madalena da Cruz, que enganou a igreja Santo Inácio de Loyola, autoridades eclesiásticas durante 38 anos. Até que foi pega, certo? Até que foi pega e daí foi condenada pela inquisição ao confinamento. Esta foi a maior trucadora entre os católicos. mas só que existem muitas técnicas que eu vou ensinar a vocês, se vocês quiserem juntar aquilo que eu tenho brincado aí de vez em quando, né? Os truques que o Roberto Amadu ensina no livro Os Grandes Médiuns para fazer efeitos físicos, com a diplominha do curso do CLAP e mais alguns estigmas artificiais, qualquer um aí dentro pode fundar uma religião nova, porque ninguém vai pedir nem que morra e nem que ressuscite no terceiro dia para a gente ver se estava falando verdade ou se estava falando mentira. Fazer estigma fraudulento é muito fácil. Você pode usar objetos cortantes, líquidos corrosivos, metais incandescentes, fricção com chumbo, nitrato de prata, etc. E engana tão bem, tão bem, que alguns ficavam com aparência de serem antigos e até aparente gangrena, que em alguns casos teve membros que foram amputados porque se achava que tinha gangrena. Então, truque, truque, truque é muito fácil, né? Truque é muito fácil. Só que os estigmas verdadeiros, eles nunca aparecem instantaneamente. E instantaneidade não é um dos requisitos para se considerar uma coisa milagre. Tem que ser instantâneo. E nenhum caso de estigma foi instantâneo. Todos têm lá, olha, evolução. Evolução. Então, vamos ver a evolução de alguns dos estigmatizados famosos só... São Francisco? Não. Começaram a aparecer dois anos antes, certo? E não aparecem todos de uma vez. É igualzinho o Frei Pio também. A gente vai ver. Primeiro sente dor, depois é que começa a sangrar. Oi? A gente vai ver. Ela está perguntando o que fazem os místicos, o que faz os místicos trucarem. Daqui a pouco a gente chega... com o que que ela trucava? Com essas técnicas que a gente está falando aí, ó. Metais encanescentes, certo? Objetos cortantes. Ela tinha estigmas nas mãos. Vocês verão nos slides vários casos em que a pessoa pega mesmo o canivete e corta a palma da mão para ficar parecendo uma cruz. Isso ali fica uma ferida horrorosa e não cicatriza. Quando começa a formar uma casca, o que que você faz? Arranca de novo e daí sangra mais e vai ficando cada vez mais feio. É muito impressionante, causa muita pena, mas não é estigma. Então, geralmente, viu, Dione, o mais frequente são os objetos cortantes e os objetos que queimam, porque o nitrato de prata só deixa marca. O nitrato de prata não causa queimadura. E a irmã usava as técnicas mais rudimentares lá da época dela, na Idade Média, de que é corte mesmo, pegar e cortar. E isso é muito rápido de fazer. Fala assim, mas não tinha faca no quarto, mas tinha o crucifixo de metal, que serve muito bem para fazer a mesma coisa. E ninguém suspeita. e se vocês não espalharem, em questão de fraude, não de estigma, que eu nunca tive, mas para outras doencinhas eu já fiz. Eu não queria ir na aula, dizia que não estava bem, que estava com febre, botaram a mão em mim, acharam que não tinha muita febre, mas eu falei que estava com febre, a pessoa pôs o termômetro e saiu do quarto. Azar dela e sorte minha, porque eu pus a cabecinha do termômetro, encostado na lâmpada, do abajurzinho de cabeceira, quando chegou na temperatura que eu queria, eu tirei, botei de novo debaixo do braço, quando entrou, que me deu, 39,2, pode até dar convulsão e tal, não vai para aula, que delícia, como eu dormi naquele dia de chuva. Quer dizer, é tão fácil trocar, principalmente quando você não está sob suspeita. tá? Então, a gente tem que ter presente, cadê o padre João que caiu numa piadinha bem simples que eu fiz para ele e argumentou o seguinte, que se cai justamente pela simplicidade, que ele pensaria em algo mais engenhoso. E quando a gente pensa no truque, vai ficar tão preocupado com as coisas muito engenhosas, muito difíceis, mas como que a pessoa teria nitrato de prata lá que esquece da fivelinha do cinto do hábito de freiro, uma fivelinha de sapato e mil e um objetos cortantes que podem ser usados para provocar. Mas vamos para frente para não perder o fio da meada que nós estamos aí no na evolução, né? Na evolução dos estigmas. Verônica Juliane, aos 33 anos a coroa de espinhos, dois anos depois o estigma do lado do coração só aos 37 anos, né? A mão e os pés estão furados. São Francisco de Assis começou aos 42 anos, começou com excremências carnudas e enegrecidas nas mãos e nos pés. Lembrando marca de pedras, tinha também chagas vermelhas do lado direito. Só depois é aquilo que eu falei, né? De começar a sangrar, de atravessar os pés e as mãos e os últimos anos dele foram de muito sofrimento. O Padre Pio começou em 1910, primeiro eram invisíveis, só tinha sensibilidade, só três anos depois é que começou a sangrar e a sentir dor. Ana Caterine Emmerich, mesma coisa, levou... levou... ...grandes místicos levaram de dois a dez anos para terem, né? Os seus estigmas estigmatizados, prontos. uma coisa foi importante em todos eles, que esta influência do psiquismo sobre o organismo foi indispensável. Sempre houve um período mais ou menos longo em uns, menos longos em outros, de exaltação, maior exaltação em um, menos exaltação em outros, de ideia fixa, obsessionada, mais em uns e menos em outros. Então, é claro que tem toda a gama, mas que precisaram passar pelo processo de desejo mórbido e obsessivo de identificar-se com os sofrimentos de Cristo na paixão. Em maior ou menor grau, todos os grandes místicos passaram pelo mesmo processo, né? Que a gente chamou ali de influência do psiquismo sobre o organismo. Então, não faltou na igreja grandes inteligências como Santo Tomás de Aquino, Bento XIV, Dom Calmet, Francisco Soares, Avicena, Paracelso, Jordano Bruno e o padre Hedgel Thurston, jesuíta, que falam o quê? Que a origem é puramente natural. Não ultrapassa, né? As forças psicofísicas da natureza. Então, se é natural, nós temos que provar que é natural. Então, vamos rapidamente ver a comprovação ali, o número 3, da naturalidade do fenômeno. Primeiro, pontos comuns com fenômenos psicosomáticos. Somatização. Vocês verão nos slides um caso de um senhor que, por susto, teve um choque muito grande e, instantaneamente, em uma hora, todos os cabelos ficaram brancos. brancos. Vocês verão no slide, certo? Nós podemos falar de somatizações mais simples. Mais simples, aquela de corado e de pálido, certo? De mão suando, de coração batendo. Mas isso de pálido e corado são somatizações simples, mas são somatizações de emoções. Eu chego para a pessoa e falo assim, sabe o que que eu vi? A pessoa fala o quê? Seu marido com uma outra se beijando ali na esquina. Umas ficam vermelhas de raiva, somatização de emoção, e outras ficam brancas de susto. Somatização de emoção. E chegam até a desmaiar. Então, tem muita coisa em comum com os vários processos de somatização. E é importante a gente saber que todas essas coisas de pele, como eczemas, verrugas, uticárias, são todas, 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 facilmente influenciáveis pelo psiquismo. Tanto é que o que existe de simpatia para fazer cair verruga, se fosse escrever um livro, dava mil páginas. O doutor Fede já explicou bem que o poder não é da simpatia. O que é? É daqui. A pele é facilmente influenciável pelo psiquismo. E também esta região do epigástrio. No filme O Exorcista, vocês lembram da cena onde aparece escrito na pele saliente, assim, a palavra help me, ajude-me, né, socorro? É o demônio que está pedindo ajuda? Não, era a menina. Então, o inconsciente faz essa dramatização e aparece escrito na pele, né, aparece escrito na pele a palavra help me. O doutor Vitor contou aqui, quando ele estava falando da hiperestesia direta, da hiperestesia direta, aqueles exemplos feitos com baralho, que a pessoa estava doente na cama, então, fica mais sensível, fica mais esgotada, mais facilmente as faculdades parapsicológicas se manifestam. Então, o pesquisador, na frente de várias testemunhas, embaralhava o baralho e, ao acaso, ele pegava uma carta que ninguém via, nem ele, nem as testemunhas e, muito menos, a doente, porque, se ele via, o conhecimento poderia ser o quê? IP. E não era IP que ele queria provar, ele queria provar o quê? HD, a hiperestesia direta, né? Então, punha uma carta aqui na pele da pessoa no abdômen e a pessoa falava que carta que era. Por quê? Uma sensibilidade tão grande aqui na pele do abdômen que essa mínima, mínima, né? Vamos dizer assim, mínima diferença de relevo entre uma carta que não tinha cor nenhuma e foi passada na tinta branca e depois foi passada em outra máquina, por exemplo, para imprimir o sete de ouros. Então, esse mínimo que se a gente pega não consegue perceber, uma pessoa era capaz de perceber pela pele. Temos aqui o César que poderia dar muitos testemunhos para nós da sensibilidade dos cegos que são capazes de andar desviando de obstáculos pela vibração sonora que captam, pelo calor que as pessoas emitem, pela vibração do ar, pela vibração do solo. Já tentaram lembrar, ele, gente, tenta, fecha o olho e põe ali. É dificílimo. Entendeu o que o Cid Moreira está falando no Jornal Nacional com a televisão sem som? É dificílimo. No entanto, os deficientes auditivos aprendem de uma certa maneira a ver o movimento dos lábios que conseguem. Então, não vamos nos pôr para entender os fenômenos sempre nas nossas condições. Vamos lembrar de tudo o que já foi citado até aqui que às vezes fica mais fácil a gente entender um fenômeno. Então, principalmente na pele e na região do epigástrio que é onde se somatiza o que também? Úlcera, gastrite e tal. é que mais facilmente ocorrem as termografias. Então, tem pontos em comum com todos os fenômenos psicosomáticos de somatização. Casos espontâneos. Só um exemplo de casos espontâneos para não perder muito tempo. A senhora Kau, russa, de nacionalidade russa, mas que vivia em Paris, pesquisada pelo doutor Ozti, ouviu dizer que na Índia alguns faquires eram capaz de reproduzir o pensamento na pele. E ela resolveu tentar... Então, ela pensou num ramo, num raminho, num galinho de planta. E pouco tempo depois, esse galinho de planta apareceu delineado na pele. Acredito que vocês já viram também nos slides, nos extra-normais, as experiências com a mesma senhora Kau, já em laboratório, feitas com o doutor Ozti, de hiperestesia. Então, o doutor Ozti pensava uma coisa, ela tinha que adivinhar por hiperestesia, e aparecia escrito na pele aquilo que o doutor, né, Ozti tivesse pensado. Então, numa determinada ocasião, ele pensou a palavra rosa. O que que apareceu escrito na pele? rô. Numa determinada ocasião, ele pensou a palavra sabine, né, o que que apareceu? Assim, ó, por que esse i aqui no final e não o e? Porque olha a pronúncia, sabine, sabine. Então, nós, principalmente os brasileiros, entendemos bem isso, né, a gente fala, se eu for ao cinema, eu passo na sua casa. Mas sabe muito bem que quando vai escrever, é se eu for ao cinema. Mas tem uns errinhos que a gente está tão habituado que nem percebe. Fala se, 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 pronto. E numa outra ocasião, ele pensou, Francisco, não vamos dar mais exemplos, e apareceu na pele Fran. Então, clarissimamente, a Madame Kau era capaz não só de captar por hiper o que ele pensava, mas de fazer aparecer escrito na pele aquilo que ela pensava. E outras experiências feitas em laboratório, com o doutor Leschner, com o doutor Binet, com o doutor Janette e vários outros, conseguia fazer desaparecer verrugas, furúnculos, estigmas, iam e voltavam pelo poder da sugestão. É claro que superficiais, não me venham com a dificuldade depois, e se hipnotizasse São Francisco, ia fazer o estigma dele desaparecer com hipnose? Se levou dois anos para formar e atravessar o pé de um lado para o outro, não ia desaparecer num segundinho. Certo? Mas casos simples, superficiais, só da pele. E esse caso da sugestão, esse caso da sugestão aqui, em laboratório, que com sugestão e hipnose, provocou equimose, furúnculo, estigmas e queimaduras que iam e voltavam, é muito importante para a gente entender o fator da sugestão aqui no caso de Santa Rita de Cássia, que já tinha os estigmas na fronte há sete anos, purulentos, né? E ela queria participar da festa lá do Jubileu de Roma de 1450. e a superiora falou o quê? Com isso aí na fronte? Não. Então ela rezou para Deus pedindo que suprimisse o estigma. Deus que tinha feito um milagre para aparecer o estigma, fez outro para desaparecer, ela foi na festa e depois que ela voltou da festa, fez de novo outro milagre para ela ficar estigmatizada de novo. Gente, por favor, né? Acha que Deus vai estar aí com esse tipo de brincadeirinha de vai e vem? E outros casos que por sugestão do próprio confessor devagarzinho o confessor conseguiu que os estigmas desaparecessem, né? Então, a sugestão pode ser tanto hipnótica em laboratório como do confessor. Vamos por aí irmã Maria Vilani, Palma Matarelli, Gema Galgani, Santa Verônica Juliane, que por sugestão do confessor o fenômeno desapareceu. E agora vamos para aí um ponto que é muito bonito. Ai, Mário, não fala, não é ainda. No feto, no feto, muito bonito, porque a gente fala e sabe de cola e salteado, que ainda no ventre materno a criança já reage aos estados emocionais da mãe. A criança reage fisiologicamente aos estados emocionais da mãe. Todo mundo concorda. Então, um medo repentino, um nervosismo, um susto repentino afeta a criança. Então, todo mundo quer tratar a gestante assim, né? Para dar uma má notícia, se acontecer uma desgraça, tem que poupar muito. Não vamos irritar ela, porque a mulher grávida não pode passar nervoso. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que a criança reage, então, fisiologicamente aos estados emocionais da mãe. E depois esquecem disso em outros momentos, mas o processo é o mesmo. A mãe tem desejo de comer jabuticaba. O coitado do marido levanta duas horas da manhã com a maior chuva, pega o carro e vai procurar jabuticaba. E não acha jabuticaba em lugar nenhum. E ela fica, mas eu quero jabuticaba, mas eu quero jabuticaba. E fica com aquilo e não come jabuticaba. E todo mundo falando o quê? Que mulher grávida não pode passar desejo. Que mulher grávida não pode passar desejo. E quando o nenenzinho nasce, uma mancha na pele, escura, redondinha, que todo mundo aponta o dedo e fala o quê? Ah, é uma jabuticaba. Porque quando a mãe estava grávida, tinha vontade de comer jabuticaba e não comeu. Mas por que a mancha estava aqui? Porque acho que quando ela estava com vontade de comer jabuticaba, que ela pensou, ela pôs a mão aí. Daí é onde marca. Tem uma professora, irmã de um pato salesiano de Barra do Gaças, o pai Teixeirinha, que até morreu, que ela estava grávida em época de final de ano e obsessão com uma nota 7, uma nota 7, nota 7 pra cá, nota 7 pra lá, que todos os alunos têm que ficar com média 7, senão não passa. Vocês verão no slides esse caso, por isso que eu lembrei de contar. O bebezinho nasceu com o número 7 na perna. Como se a mãe tivesse escrito. É exatamente a letra da mãe. Então, nós não podemos usar as marcas de nascença da criança como prova de reencarnação, porque é influxo do psiquismo da mãe no organismo, em formação da criança. Então, quantas crianças que tem por aí, que nasceram com as mãos negras, herdadas já assim dos pais de gerações e gerações, porque aconteceu um caso num antepassado que queimou a mão. Então, olha, queima a mão uma pessoa da família e os outros por influência do psiquismo vem igual. Marca no pescoço em forma de lagartixa na criança que o quê? Quando a mãe foi chacoalhar a cortina, a lagartixa caiu no pescoço, ela levou um susto tão grande que aonde a lagartixa bateu, depois apareceu a marca na criança. Criança que nas... Oi? conhece um senhor que tem de seis dedos e um filho é um filho igualzinho. É, ele conhece um caso de um senhor que tem de seis dedos e um filho igualzinho, mas tem uma mulher, olha que coisa mais simples, ela ficou tão impressionada quando viu um tintureiro com a mão azul que estava mexendo numa coisa de tinta, olha, parece absurdo, mas ela se influenciou de uma tal maneira que a criança depois nasceu com a mão azulada. E não é nenhum um ou dois casos que a mãe, né, assiste, por exemplo, uma execução em praça pública e a criança nasce com a marca da guilhotina no pescoço. Então, o que que é? Vamos repetir a frase? Influxo psíquico da mãe fisicamente, né, no corpinho da criança que ainda está em formação. A criança e a mãe é uma só. mesmo depois que nasce que corta o cordão umbilical, ó, olha até esses dois se separarem, mas quando estão lá dentro é um que come, um que respira pelos dois. É um conjunto só. Então, bem fácil de entender, né, a demografia em crianças. Vocês imaginem só o susto que leva o marido, né, se ele tem um filho com a cara de um outro que não tem nada de ver com ele. Poderia ser sim, senhor. Como o baby sauro que eu falei, vocês estão vendo o nosso preconceito? Nós não somos nada científicos. Quando eu falei do baby sauro por ser um personagem científico, um bonequinho de borracha de Hollywood, todo mundo acha que a mãe pode se impressionar de tal maneira e o bebê nasceu, o jornal noticiou aí, ninguém duvida. E por que não? Parecido com uma outra pessoa, um artista, um vizinho, um parente distante. E? E? Posso continuar? depois. Até, 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 até nos animais. Vocês estão ali na letra E, ó, na letra E, até nos animais. O que que é esse número 1921? É referência. Tem um caso muito bem comprovado, que também vocês verão nos slides, de uma gata que estava preenha, né? E ela estava querendo comer um rato há muito tempo. Só que no depósito de farinha de trigo, o rato passava correndo e se escondia atrás de um saco de farinha de trigo. E no saco estava marcado 1921 e tinha ainda três estrelas assim em cima, né? 1921 e aqui em cima três estrelas, mais ou menos nessa posição. E a gata todo dia perseguia o rato e depois ficava lá. Todo dia. Um dia, dois dias, três dias. Quando o gatinho nasceu, né? A ninhada nasceu, entre eles tinha um que era malhadinho, né? Assim, branquinho e pretinho e não foi nenhuma novidade que em vez dessas manchas do pelo serem ao acaso, reproduzem o número 1921 e as três estrelas em cima. Vocês verão nos slides também. E depois tem casos mais curiosos, né? De uma galinha, vocês vão rir porque parece até conta de mentiroso, que ficava sempre olhando um relógio, um relógio, um relógio e começou a botar ovo com o desenhinho daquele relógio na casca. Então, isto, de o que impressiona muito a visão, um estímulo externo poder ser reproduzido no feto em formação, não tem nada de milagre, certo? Acontece com bebês, acontece com crianças. crianças. Agora, vejam bem a delicadeza de um estigma que eu contei numa criança, de nascer com a marca certinha de um número sete, imitando a letra da mãe. Um cachinho de uva, porque a mãe teve vontade de comer uva. Uma lagarta. O número 1921 aí, numa gatinha. Será que nós teríamos muita dificuldade agora, então, para entender o estigma no chamado místico católico? Claro que não. O processo, o processo é muito parecido. Então, vamos ver aí o mecanismo, o mecanismo da, da, como chama? O, o mecanismo dos estigmas. É neurose histérica, certo? Complexo de crucificação. Aquilo que eu falei, é claro que muda muito de um para outro, né, gente? Não é em todo mundo igual. Uns mais, outros menos. Mas eles passaram por um período muito grande de autossugestão, onde eles imploram que se reproduzam neles, né, as marcas de Cristo. Querem tanto se identificar com Cristo na paixão, que pedem que se reproduzam neles as marcas de Cristo. Então, depois desse período de exaltação, mais ou menos violenta, não preciso repetir, o que que vem? A somatização. Como que chama a somatização de um estigma? Neuropatia estigmática. É poder despótico que o psiquismo tem sobre o organismo. Eu fico tão obsicionada com uma ideia que esta ideia somatiza no meu corpo. A ideia chama complexo de crucificação a somatização neuropatia estigmática. Qual que é a explicação fisiológica? A vasodilatação, né, que provoca a congestão local dos vasos, o rompimento, né, desses vasos que tem congestão e a destruição da pele. Então, por isso que eles sangram. Agora, veja interessante, como qualquer machucado, como qualquer machucado, quando eu esfolo o joelho, por exemplo, dá uma hemorragia local e ele sangra. O contato com o ar, o que que faz? A água que eu passo, o sangue, para. E o interessante nos estigmas, tanto é prova que é poder do psiquismo, que eles continuam sangrando, apesar de um tempo depois de abertos. Então, a explicação psicológica é somatização, né, poder despótico do psiquismo sobre o organismo. A fisiológica, vasodilatação, o rompimento desses vasos e a destruição da pele. Nós temos outros argumentos ainda a favor da explicação natural. A histeria no sentido médico, aquilo que eu falei que as mulheres são muito mais sugestionáveis. Vamos ver esse dado aí, porque esse dado é interessante. Dos 321 casos, só 61 foram canonizados. E não por causa disto, apesar disto. E dos 321 casos, pasmem, eu já falei, 280 são mulheres muito mais sujeitas a histeria. A influência de São Francisco de Assis, estigmatizados, aparecem assim em massa só depois do século XIII. A gosto do consumidor. O que é isso a gosto do consumidor? Em todos os ambientes, eu já falei, né, tem nos gatos, em laboratório, no feto, demoníaco, então não precisa nem explicar. Mas o que é esse a gosto do consumidor? lembram da freirinha que eu falei na aula de manhã? Que ou está olhando o sagrado coração no fundo do prato de sopa ou ergue o olho para enxergar Jesus crucificado. Então, o que é que ela vai reproduzir como estigma? As imagens que ela tem na frente dela, onde ela faz as orações, onde ela faz as reflexões. Todos os estigmatizados têm os estigmas onde? Na palma das mãos, porque assim são feitos as imagens de Cristo. O prego é aqui. O prego é aqui. E nós sabemos pela pesquisa histórica que o prego de Cristo foi aqui, nesse buraco aqui, porque senão não aguenta o peso do corpo. Será que Cristo não ia saber onde foi o prego dele? Para se tivesse que fazer um milagre, pelo menos fazer o estigma no lugar certo? Ana Catarina Eimerich, que aparece o estigma de uma cruz no peito. Coincidência? Muito mais do que coincidência. Mas olha o formato do crucifixo que ela tinha de estimação que acompanhava ela desde pequenininha. É estes poucos crucifixos que tem que Cristo está com um pé sobre o outro, com os dois braços para cima e não é em forma de cruz, é em forma de Y. Então, sempre os estigmas reproduzem o quê? A imaginação do místico. A imaginação do místico. Por isso, esse termo aí, a gosto do consumidor. Concluindo, é um fenômeno parapsicológico? É. Porque está à margem, né, dos fenômenos comuns. já falamos da ideoplasmia que é a ideia plasmada. Aquilo que o místico acredita que seria a chaga de Cristo, onde foi, ele tem um amor tão grande, ele deseja tanto se identificar com Cristo que ele pede que se reproduza nele. É quase como se ele quisesse poupar o sofrimento de Cristo. Quem é mãe sabe isso muito bem. O filho vai operar se eu pudesse no lugar dele. se eu pudesse passar o que ele está passando. Então, o amor do místico é tão grande que ele quer se identificar tanto com a paixão de Cristo que ele acaba reproduzindo nele e isso é ideoplasmia, ideia plasmada. Então, não entra no caso da fisiologia comum, é parapsicológico. Religiosa não é milagre, não é prova do misticismo, do além para o aquém. O santo tem direito a ser doente, uma coisa não tira a outra. pode ser muito santo e muito histérico. E lembre que de humildes eles não têm nada. O Frei Pio de Pietra Alcina por ser conhecido e contemporâneo, apesar de proibido de celebrar, de confessar, de atender pessoas, ele sempre dava um jeitinho de aparecer para os jornalistas, os superiores obrigavam ele a usar luva, sempre dava um jeitinho do jornalista fotografar sem a luva e nunca fez nada para evitar que viesse romarias e mais romarias para comungar na mão do Padre Pio. E o que que tem tudo isso? Nada. Pode ser muito santo e muito histérico, muito neurótico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lembrem que o estigma supõe uma neurose, mas nem todos os neuróticos têm estigmas. E tanto é que é poder despótico do psiquismo sobre o organismo que vocês verão nos slides como durante a agonia o Frei Pio não podia mais ficar com aquela ideia obsessionada, certo? Foi tirado fotografia dele no caixão onde foi tirado a meia e foi tirado as luvas com a morte durante a agonia, certo? Onde não consegue mais pensar a mesma coisa desapareceram e cicatrizaram os estigmas. Mas vocês verão isso nos slides. Eu só queria deixar claro, porque meu tempo acabou, que não é desmérito nenhum, certo? A pessoa é considerada santa por milagres que Deus faz em honra dela depois da morte e pela heroicidade de vida. Não tem nada a ver com estigma, nem com levitação, nem com inédia, nem com clarividência. São canonizados apesar disso e não por causa disso, certo? Essas pessoas deveriam ser tratadas, repetindo aqui a palavra do Jean Lermitte para encerrar, porque nós não voltamos mais nesse assunto. O Jean Lermitte fala assim, que essas pessoas não estão representando comédia, não fazem nada em plena consciência e com liberdade. O dever do médico é livrar os doentes, se necessário, até com os mais drásticos meios, livrá-los das suas psiconeuroses e tratar essas infelizes pessoas com compreensão e incansável caridade, porque elas estão cheias de amor a Deus. Então, de nenhuma maneira essas pessoas foram tratadas aqui de maneira pejorativa ou destrutiva. O fato delas terem fenômenos naturais não nos dá o direito de dizer que não são santas. Doentes, sim, mas muito santas. Gente, muito obrigada e até mais tarde na hora do debate.